Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Tranquilos? Tranquilas? Bom, vamos iniciar aí o nosso curso, uma próxima aula agora, capítulo 9, civilizações ameríndias, certo? Vamos conhecer aí o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento das técnicas dos afazeres, da cultura, das populações conhecidas como ameríndias ou pré-colombianas, como queiram, conhecer a organização política, econômica, social, tudo isso antes da chegada dos espanhóis na América. E por que conhecer tudo isso? Justamente porque esses povos, no caso os maias, incas e aztecas, tinham um conhecimento que foi demonstrado durante a sua história. E que infelizmente muita coisa se perdeu, mas muita coisa está preservada ainda, não é à toa que estamos estudando aqui. E precisamos ter esse entendimento, né pessoal, para se livrar daquele pensamento de que só o europeu, que era mais desenvolvido, que tinha mais desenvolvimento tecnológico, né, nos afazeres, nas práticas, né, que eles realizavam, voltadas para o conhecimento científico, enfim. Enfim, vamos ver que a população ameríndia também tinha uma cultura muito importante. Também era desenvolvida, claro, dentro de acordo com os seus costumes, de acordo com a sua cultura, certo? Então vamos ver, inicialmente aí, a população maia, depois a população azteca, tudo bem? Então, por meio dessa imagem, dá para vocês terem uma ideia do desenvolvimento, né, arquitetônico, urbanístico, das construções aí, aparentemente aí mostrada para vocês, né, então vamos conhecer nesse capítulo, certo? Bom, falar da civilização maia, né pessoal, que é uma descendente da civilização ou meca, né, Vamos falar aí do período do século VII, antes de Cristo, né, população maia, que ela se situa na conhecida, né, antigamente, a Mesoamérica, conhecida hoje como a região central da América, né, região próxima aí ao México, certo? E então, vamos aí, inicialmente, conhecer a organização política e social. Então, a organização política e social, ela vai estar atrelada, né, pessoal, a algumas características, né, características voltadas essa para o trabalho, né, características voltadas para o trabalho agrícola, para o comércio, né, e as construções, né, a organização da sociedade também, tá? Bom, para entender a civilização maia, né, pessoal, nós temos que ter o entendimento de que os maias, eles se desenvolveram lá na Mesoamérica, né, e então, demonstraram a sua cultura baseada na cultura omeca, né, uma cultura muito rica na questão de desenvolvimento arquitetônico, né, urbanístico, né, tinha uma capacidade muito grande de desenvolver uma engenharia, né, para a época muito complexa, né, que vai se retratar nas construções. Construíram aquedutos, templos, né, palácios, né, aquedutos que faziam a transposição de água de uma região para outra, né, região que tinha água, eles transferiam água dessa região para outra, que era mais seca, onde não tinha água. Então, aquedutos que levavam aí a 150 metros de extensão, né, em média, e tudo isso para favorecer o consumo da água. A água é essa que também era utilizada para o plantio, né, um plantio muito também, muito bem desenvolvido, né, as técnicas de conhecimento de preparo do solo, né, de plantio muito desenvolvida, né, para a época, né, no caso aí eles plantavam, o alimento principal deles era o milho, né, mas também tinha outras atividades agrícolas também, como a plantação de abóbora, de feijão, de pimenta, pimentão, né, além do milho. E, por meio dessa cultura, né, eles também desenvolveram uma outra atividade que era o comércio, né, a produção, ou melhor, a venda do excedente, ou seja, daquilo que eles comercializavam, né, ou aquilo que eles não iam consumir, eles vendiam, né, e as relações eram feitas por meio de troca, né, ou seja, então havia um grande comércio local que atraía a população, né, a espécie é conhecida mais ou menos como nós temos entendimento hoje do que é uma feira, uma feira popular, nessas feiras que a gente vai comprar nossos legumes, né, comer o pastel, né, não tinha o pastel, né, mas tinha os legumes, tinha lá as verduras, então eles faziam a intensa, o intenso comércio por meio da troca, né, o intercâmbio comercial ocorria muito intensamente, ou seja, além do comércio interno, havia o comércio com outras populações externas, né, ou seja, que não era a civilização maia. Então, isso favoreceu muito as práticas comerciais, né. Além disso, também tinha nessas feiras, né, no mercado conhecido aí, né, pra época, na época, a comercialização de aves, de, enfim, não só aves, mas como plumas, né, penas, de animais, né, de conhecimentos, assim, exóticos, né, diferenciados, o comércio de pele de animais também, então, enfim, comercializavam muitas coisas, tanto de origem agrícola, tanto de origem animal, comercializavam também a carne do animal, né. E aí, então, nós entramos aí num contexto de, depois, agora, de organização política desse, dessa, dos mais, né, falamos aí das suas atividades, e agora vamos ver, entender a organização política. Bom, a organização política, gente, estava pautada naquilo que conhecemos como cidades-estados, né. O que é uma cidade-estados? Cidades-estados eram estados, né, com um governo independente, um do outro, né. Cada governo, então, possuía uma organização única, onde as leis eram de acordo com o estado-estado, a justiça, o comércio, enfim, a religião, né, voltada aí toda por um contexto de organização social, né, de administração do território, de acordo com as cidades-estados, né. Então, uma não tinha que prestar conta para a outra, digamos assim. Então, assim, dentro dessa organização social, existia as divisões das camadas sociais, né, ou seja, a chamada pirâmide social. No caso aí, temos aí o primeiro da pirâmide, os nobres, né. Nobres eram, muitos eram sacerdotes, né, sacerdotes que tinham o conhecimento da religião, organizavam rituais, né, para a crença de seus deuses, né. Muitos desses nobres eram comerciantes também, eram militares, né, então, essas atividades giravam em torno dessas funções que eles desenvolveram, certo? E também, pessoal, existiam os nobres, né, de classe social considerada a mais importante, e tinha também a população mais humilde, né, chamada os populares. Os populares eram os guerreiros, né, que iam para a guerra, conhecidos como soldados, podemos considerar assim. Tinha os trabalhadores, né, ou seja, que cuidavam da cidade, consertavam, né, determinadas construções, faziam determinadas estradas, enfim. Tinha também os artesãos, que faziam objetos, né, em ouro, né, em metal, adornos, né, pulseiras e tudo mais. Tinha os camponeses, que trabalhavam na agricultura, né, desenvolvimento do plantio, produção de alimento, e tinham os escravos, né, que faziam todo tipo de trabalho que vocês possam imaginar, né, e esses escravos, eles tinham donos, pessoas que eram donas desses escravos, certo? Além disso, gente, temos também, né, vemos também, que os maias possuíam um grande desenvolvimento técnico, né, podemos considerar um desenvolvimento tecnológico, sim, né, os maias tinham muita habilidade para, né, lidar com, por exemplo, a matemática, né, fazer cálculos, né, cálculos esses vistos nas construções, né, que levavam a um conhecimento de engenharia, né, na astronomia, né, ou conhecer os astros, né, visualizar os céus e assim ver a posição das estrelas, né, dos planetas, para isso desenvolver ou construir, né, observatórios, né, para observar, né, esses astros, e por meio dos astros fizeram o calendário, né, o calendário azteca, muito bem desenvolvido, que tinha uma função voltada para os rituais religiosos, né, o calendário tinha, né, duas formas, digamos assim, de calendário, tinha o calendário solar, regido aí por 365 dias, como nós, né, temos aí o calendário regido por 365 dias, temos, e no caso aí o Maes também tinha, tinha também o calendário religioso, que era a partir regido aí de 260 dias, então esse calendário ditava os rituais religiosos, e que assim também ditava o seu ritmo de vida, os seus hábitos e seus costumes, certo? Também possuíam, pessoal, uma escrita, né, os Maias tinham grande conhecimento na escrita, escrita essa, conhecida como hieroglifos, os hieroglifos, né, mais ou menos, como igual, né, escrita egípcia, ou seja, feita em forma de desenhos, né, de pássaros, de casas, de, enfim, uma quantidade de desenhos. Que pena, né, que não deu, não dá pra conhecer muito bem a escrita, né, porque muita coisa foi perdida, né, pessoal, principalmente como no século 16, quando os espanhóis começam a ter contato com esses povos, né, e aí depois para conquistar, dominar o território desse povo, muita coisa foi destruída pelos espanhóis, né, então, é esses os saberes técnicos, né, e esse foi o desenvolvimento da civilização Maia, ok? Depois, temos aqui, né, a civilização Azteca, civilização Azteca, pessoal, conhecida como Mexica, né, né, localizada aí, também na Mesoamérica, né, só que ela sai, né, um pouco aí de onde se situava os maias, né, os maias aqui, ela vai um pouco mais ao norte da América, abrangendo onde hoje é o México, né, parte dos Estados Unidos, certo? E lá, nesse local, construíram uma das mais, né, uma das maiores cidades dos povos pré-colombianos, que, que no caso, é a Tenoticlã, né, situada aí, onde hoje, é o México, ok? Essa sociedade possuía, né, uma organização social, né, dividida aí, digamos, em quatro setores, né, geridas por chefes, né, chefes de cada setor, né, possuía um chefe, digamos assim, claro que esses chefes tinham que prestar conta ao imperador, que era o líder supremo, né, então esses chefes, né, ele de regiões, né, de cidades, controlavam o trabalho, a arrecadação de impostos, a organização da sociedade, né, como um todo, cuidava da religião, da organização religiosa, né, e aí, então, possuía um grande complexo, digamos assim, arquitetônico também, né, tinham grandes construções, grandes palácios, e templos também, nessa cidade de Tenoticlã. possuía uma arquitetura urbanística muito bem desenvolvida, como vocês podem ver aqui na imagem, né, possuía uma arquitetura urbanística terrestre, né, mas também possuía uma arquitetura, digamos assim, fluvial também, para poderem se locomover por meio das águas dos rios que cercavam a cidade, né, e então, esse tipo de organização, esse tipo de urbanização de engenharia, ela foi reconhecida pelos espanhóis, né, Hernán Cortés, né, que foi aí o conquistador, né, o invasor dessas terras, ficou impressionado quando chegou a Tenoticlã, né, no século XVI, ficou absurdamente espantado, né, pelo nível de organização e desenvolvimento que eles tinham, né, na engenharia, na arquitetura, né, que formou, assim, a cidade, Tenoticlã, né, formou a cidade azteca. Bom, falar um pouco da organização social, né, desse povo, dos aztecas, vimos aí, né, inicialmente eu falei para vocês que tinha um imperador, né, Montezuma foi um grande imperador azteca, o mais conhecido, digamos assim, ele era o líder supremo, né, todos os chefes, né, de cidades tinham que prestar contas a Montezuma, abaixo de Montezuma possuíam, existiam os militares que tinham, né, considerado como uma classe dominante, uma classe importante, né, chefes militares, espécies generais, digamos assim, tinham os funcionários públicos que eram responsáveis por administrar para cuidar da organização da sociedade, né, nas funções civis como a arrecadação de impostos, né, e direcionamento de obras que precisavam ser feitas, reparadas, enfim. Abaixo dos funcionários públicos tinham sacerdotes, né, responsáveis pelos cultos, né, pela organização da religião, né, é, digamos assim, cuidavam mais da parte religiosa. Tinham, abaixo dos sacerdotes dos negociantes, podemos entender que eram os comerciantes, né, comercializavam vários produtos, desde os artesanais, como os agrícolas, de origem animal também, né, abaixo dos negociantes tinham os artesãos e o povo, né, o povo livre, que não era escravo, né, no caso aí os artesãos faziam muitos objetos em ouro, né, muitos adornos, muitos enfeites, né, então eles tinham essa habilidade e os escravizados por último na sociedade. Esses aí se tornavam escravos por meio de guerras, né, por meio de conflitos que os aztecas realizavam, né, perante as outras populações. Bom, a sociedade azteca, pessoal, ela é uma sociedade que, ela era, né, uma sociedade que valorizava muito as guerras, né, um povo considerado guerreiro, um povo considerado guerreiro, logo, um povo que a todo momento estava conquistando mais terras, né, e dominando mais povos ali ao entorno, né, do Império Azteca. E, para poder incentivar os guerreiros, né, os soldados, digamos assim, nessas guerras, eles eram premiados com terras, com escravos, né, eles tinham uma certa recompensa diante das batalhas na medida que fosse vencendo, né, então, podemos considerar aí que eles tinham um reconhecimento, né, e recebiam por esse reconhecimento nas conquistas, feito por meio das conquistas militares, né. Tinha uma coisa muito importante também que era a educação. A educação azteca era muito voltada, né, para duas práticas, né, ou seja, os nobres tinham uma educação voltada para serem chefes militares, né, como uma espécie de generais que tinham a função de organizar, fazer estratégias, né, e desenvolver alguma tática de guerra. A população, né, mais, digamos assim, abaixo, né, da nobreza, possuía uma educação militar também, só que era voltada para serem soldados, né, para guerrear. E essa população, né, que não era tão importante assim, tinha também outras funções, uma educação voltada para poder limpar, né, para poder serem, digamos assim, uma espécie de faxineiros, né, da cidade, dos templos, né, para organizar, cuidar da limpeza. e outra voltada para cozinhar, né, uma educação voltada para o preparo dos alimentos, para servir os soldados, né, os guerreiros, as batalhas e os nobres também nos seus palácios. Bom, então, pessoal, vimos aí que a população azteca, né, muito se parece com a população maia, né, principalmente naquilo que, voltado para as suas funções, né, e juntamente com isso também o comércio, né, as cidades possuíam grandes centros comerciais, grandes feiras, né, comerciais, onde a troca ocorria intensamente e não existia dinheiro, né, o que existia era como que funcionava como dinheiro era a semente de cacau, o cacau era um alimento muito nobre, né, eles faziam chocolate, só que nem todo mundo tinha acesso a essa bebida porque era uma bebida considerada como como nobre, como, digamos assim, uma bebida dos deuses, né, podemos por aí. e então o cacau se tornava uma moeda de troca, semente do cacau, né, então o comércio era feito assim. Os aztecas também possuíam grande conhecimento científico, conhecimento científico esse demonstrado por meio da matemática, né, na construção dos seus templos, conhecimento da astronomia, possuíam também, né, o desenvolvimento aí do calendário, né, o calendário conhecido como pedra do sol, gente, não vou saber decifrar esse calendário, como ele funciona, mas tinham também a ideia de contar o tempo, né, por meio do dia, por meio do sol, né, quando o sol se punha, quando o sol nascesse, né, então para poder ter esse conhecimento, né, do calendário, né, por meio do sol, tinham conhecimento dos astros, a posição dos planetas, das estrelas, né, então assim eles geriam sua vida por meio desse calendário solar e geriam sua vida também por meio da religiosidade, né, possuíam também uma escrita, né, onde muito, muito da religião deles eles deixaram, né, muitos escritos, né, possuíam conhecimento de metodologia muito forte, né, principalmente na produção de elaboração de peças em ouro como máscaras, né, mais ou menos desse estilo aqui, né, nesse formato, colares também eles faziam, tudo em ouro, né, e demonstravam um grande conhecimento por meio dando o manuseio desse metal tão nobre que é o ouro, né, infelizmente, né, muita coisa se perdeu nessa cultura, justamente por quê? Por causa do contato que os espanhóis fizeram com eles, né, muitos objetos em ouro foram derretidos e mandados para a Espanha, muita da sua cultura foi destruída porque os espanhóis queriam ter posse da terra, posse desse povo e para poder ter isso precisava destruir essa cultura, né, então foi feito muita destruição, né, embora tenhamos muitos objetos hoje, mas muita coisa se perdeu também. Então, a partir do século XVI, essa cultura, ela vai sendo, né, minada, vai sendo destruída pelos espanhóis, né, ou seja, é aquela demonstração de intolerância diante do outro, diante da cultura do outro. Se eu quero dominar, eu preciso destruir e eu destruindo, não tem como o povo justificar que aquele território era dele, que aquelas construções eram deles, que o ouro era deles, não é? Então, era isso que acontecia quando os espanhóis chegaram e dominaram esse povo. Tudo bem, gente? Ficamos por aqui. Próxima aula temos aí a civilização Inca, tá? Façam as suas anotações, né, postem lá no Classroom, certo? Que aí, depois, iremos fazer uma atividade no chat, beleza? Tudo bem? Até a próxima e é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.